Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é mais um componente curricular do oitavo ano do Ensino Fundamental II. E nessa base curricular do conteúdo de hoje, nós iremos trabalhar em relação à colonização da América Inglesa, de que forma aconteceu essa colonização. A formação também, como estava se apresentando essas colônias, 13 colônias que vão ser as colônias que vão dar origem logo depois à colonização. Efetivamente, é a formação dos Estados Unidos, que acontece nas colônias do Norte, através das colônias do Norte. E logo em seguida, nós teremos a oportunidade também de fazer exercícios, de deixar bem claro a formação histórica com relação à colonização inglesa que vai ocorrer na América do Norte. De que maneira vai ocorrer essa colonização? Quais são os aspectos a serem abordados? Quais são os aspectos a serem colocados? Pois bem, temos aqui agora a seguinte situação, não é? Que é a colonização da América Inglesa. É bem importante termos em mente que essa colonização não vai acontecer de forma aleatória. Vai acontecer de uma forma muito preparada. Os colonos chegam num processo de entendimento que era seu papel na chamada colonização de povoamento. Foram povoar a América e, grande parte, esse povoamento vai ocorrer devido às influências das questões religiosas, que as perseguições religiosas que aconteciam na Inglaterra, vão fazer com que um percentual da população inglesa, fugindo das perseguições, fugindo da Inquisição, vá migrar, vá se deslocar para a América do Norte. E daí vamos conhecer a chamada colonização da América Inglesa, a presença de católicos, de anglicanos naquela região ali. Pois bem, nós temos aqui, na página 52, a seguinte situação, a colonização da América Inglesa. O processo de colonização inglesa na América teve características diferentes da realizada pelos espanhóis e portugueses na parte central e sul do continente. As coroas espanhola e portuguesa tiveram como objetivo central buscar novas rotas comerciais e terras em que pudessem fortalecer sua economia, principalmente na busca de ouro e prata. Os ingleses custaram a se lançar ao mar, muito em função de a Inglaterra estar envolvida em conflitos internos. Então, a Inglaterra poderia muito bem ter avançado nas questões marítimas, mas a Inglaterra achou por bem, primeiramente e inicialmente, resolver seus conflitos internos. A partir do momento que esses conflitos estivessem resolvidos, iria se dedicar às questões das navegações. Era bem nítido naquela época que se uma nação não se dedicasse às questões em relação à expansão marítima, a ter uma frota interessante, ele ou ela teria extrema dificuldade, aquele país teria extrema dificuldade de desenvolvimento, porque naquele momento a formação, deslocamento dos produtos, a compra e venda de produtos, era feito basicamente através das navegações. Então, aquele país que não estivesse interessado em evoluir, se dedicar nessa área, teria uma série de dificuldades de desenvolvimento, de trazer desenvolvimento, vender e comprar produtos. Não teria condições se não investir nas navegações. Daí a importância é muito grande. Mas vale ressaltar, vale destacar que a Inglaterra, apesar dessa demora, quando ela investe, vai ser de uma forma muito incisiva, de forma muito forte e vai compensar toda essa demora, trazendo uma tecnologia muito importante. Quando a gente for estudar as questões em referência às influências da inglesa, as influências inglesas no mundo, da coroa inglesa, da formação, do desejo de expandir, de ter colônias espalhadas pelo mundo, isso vai ficar muito claro, a gente vai perceber isso com muita facilidade, da força do povo inglês, da força do governo inglês nessa área marítima. Então, depois, logo a chegar o momento em que a Inglaterra vai receber o nome de Rainha dos Mares, não vai ser à toa. Tal vai ser o investimento nessa área, para propiciar um desenvolvimento gigantesco. O que é que nós temos aqui? Na página 52, a colonização da América, prosseguindo aqui, e que pudesse fortalecer sua economia, principalmente na busca do ouro e da prata. Os ingleses, os ingleses custaram a se lançar no mar, muito em função da Inglaterra estar envolvida, que eu já abordei agora há pouco. Como veremos, na verdade, foi o próprio povo inglês que iniciou a colonização. A coroa inglesa despertou interesse em controlar o processo de colonização, apenas no século XVII. Os principais motivos da demora e do desinteresse inicial da coroa inglesa pela expansão colonial foram, vamos observar agora, os principais motivos da demora e do desinteresse inicial da coroa inglesa na expansão colonial foram, o grande montante financeiro a ser investido, pois os conflitos internos estavam causando grandes gastos. Outro item, não é? A questão financeira pesou aí, para que, claro, eu já mencionei que o investimento na área das navegações, na área marítima, é um investimento muito alto. É preciso que o país, aquele reino, estivesse muito bem estruturado, não é? Para que pudesse fazer esse investimento. Agora, em alguns países vai ocorrer esse investimento nas navegações com o auxílio da burguesia. A burguesia também participando desse empreendimento econômico que é a expansão marítima. Então, é preciso ter muito bem claro isso em nossa mente, não é? Outro item aí, disputas pelo controle do poder político e pela sucessão real. Já na página 53, nós temos aí a crise, não é? A disputa entre os reis católicos e anglicanos após a reforma realizada por Henrique VIII. Claro que isso ia deixar um mal-estar, ia deixar uma situação conflituosa, chata, ruim, entre católicos e protestantes. Entre católicos, melhor dizendo, e anglicanos, que também são protestantes. Evidentemente que isso vai ter uma causa, ia ter uma consequência muito séria. E os processos, outro item que abordamos, que vamos abordar aqui na página 53, que são as revoluções internas. A Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que aconteceram paralelamente ao processo de expansão marítima inglesa. Essas revoluções foram ocorrendo ao mesmo tempo que ocorreram também o processo de expansão marítima inglesa. Os problemas que retardaram, fizeram com que demorassem a expansão colonial inglesa, não impediram que trabalhadores desempregados, camponeses, artesãos e pequenos proprietários rurais migrassem para o norte da América. Olha aí, os problemas que retardaram, os problemas que retardaram a expansão colonial inglesa, não impediram que trabalhadores desempregados, camponeses, artesãos e pequenos proprietários rurais, migrassem para o norte da América e iniciassem ali um processo de colonização. Iniciando ali o chamado processo de colonização de, muito bem, de povoamento. Colonização que aconteceu nos Estados Unidos da América é uma colonização de povoamento. Diferentemente da nossa, que foi uma colonização de exploração. Vieram para cá os portugueses e levaram as nossas riquezas, levaram todas as nossas produções. Como o nosso território é muito maior do que o português, isso vai propiciar uma variedade muito grande com relação à agricultura, com relação às formas econômicas. O dinamismo econômico aqui sempre foi uma possibilidade muito maior. Está bom assim? Pois bem, prosseguindo na página 53. A data símbolo dessa migração foi o ano de 1620, quando um navio chamado Mayflower saiu da Inglaterra saiu da Inglaterra em direção ao que atualmente são os Estados Unidos. E esse grupo, que veio para a América do Norte, todos eram seguidores do calvinismo, que é uma teoria, uma doutrina cristã elaborada por João Calvino, um dos principais nomes da Reforma Protestante. E entendiam que deveriam colonizar, pois só o trabalho salvaria o homem. Só o trabalho salvaria o homem. Assim, os puritanos, assim pensavam os puritanos, que na maioria, que eram maioria religiosa na Inglaterra. e seguiam a doutrina calvinista. Fundaram uma colônia chamada de Nova Inglaterra, no atual estado de Massachusetts. O nome desse primeiro povoamento, olha aí, povoamento, não é exploração. O nome desse primeiro povoamento foi de Plymouth. Plymouth. Plymouth, melhor dizendo, não é? A pronúncia correta. E aqui nós vamos conhecer as chamadas 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos da América. As 13 colônias. A formação das 13 colônias americanas foi um projeto desenvolvido pela coroa inglesa e consolidado a partir do século XVII. É preciso lembrar que o povoamento da América iniciou com a movimentação da sociedade inglesa. artesãos, artesãos, japoneses e comerciantes burgueses. Como vimos, como vimos, a vinda a vinda do navio Mefloy em 1620 deminicia a formação dos Estados Unidos. Nessa época, havia na Inglaterra um grande crescimento urbano, não é? Havia um grande crescimento urbano gerando uma política de cercamentos, cercar aqueles territórios, não é? Fazer verdadeiras cercas ali. Onde as terras eram voltadas para o cultivo de algodão usado nas indústrias inglesas. A industrialização fez com que crescesse o número de pessoas evidentemente desempregadas, não é? Processo de industrialização, nem todos estavam, nem todas as pessoas estavam preparadas para serem colocadas nesse mercado de trabalho. teriam dificuldades, não é? Porque seria manusear aquelas máquinas, nem todo mundo estava preparado. Então, algumas pessoas ficaram desempregadas por não saber manusear aqueles equipamentos. Agora, quem tinha uma condição de saber manusear e sair na frente, não ia ter muitas dificuldades para conseguir trabalho, não é? Sempre acontece isso. Ciclos de revoluções industriais. A novidade, ela vai trazer coisa boa, produção gigantesca, mas não vai absorver nem toda a mão de obra. Nem todos que estarão ali na chamada, não é? População economicamente ativa, acima dos 20, até os 50 anos, mais ou menos, poderão estar sendo colocadas dentro de suas fábricas, dentro de suas indústrias, porque não sabem, não se abiam, não sabem manusear os maquinários todos. Então, pois bem, a industrialização fez com que crescesse o número de pessoas desempregadas, isso gerava revoltas, roubos e crimes. Assim, a solução era o que? Convencer a população a colonizar a América. A parte norte dos Estados Unidos recebeu os primeiros núcleos de povoamento, a parte norte, que, por sua vez, fundaram as primeiras cidades. O objetivo era povoar e colonizar para que a coroa inglesa exercesse um controle de Estado, principalmente nas possíveis atividades econômicas a serem exploradas. Não é? O objetivo era o que? Era povoar e colonizar isso, povoar e colonizar para que a coroa inglesa exercesse um controle de Estado, principalmente nas atividades econômicas a serem exploradas. Contudo, isso não funcionou bem. Contudo, isso não funcionou bem devido a divergências políticas na Inglaterra. que, como foi dito, passava por uma disputa de poder entre o parlamento e a coroa e entre puritanos e anglicanos. Em outras palavras, essa disputa política e religiosa relegou o segundo plano, o controle sobre a economia nas colônias. Com isso, o controle das colônias caiu nas mãos dos colonos. Veja bem, por conta dessa disputa política e religiosa dentro da Inglaterra, quem vai estar à frente serão os próprios colonos. E os próprios colonos não vão fazer não vão permitir que ocorra nenhum tipo de colonização de exploração. Vai persistir, vai existir uma colonização de povoamento. Com isso, o controle das colônias caiu nas mãos dos colonos. Os colonos se fixaram inicialmente ao longo do litoral atlântico, fundando colônias em três regiões. a parte norte, a parte central e a parte sul. Saindo da página 53 e indo para a página 54, nós iremos ter a oportunidade de visualizar como estavam expostas geograficamente as 13 colônias. O mapa está mostrando isso para a gente, fundada pelos ingleses nos Estados Unidos. Essas colônias aqui. tem Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virginia, Maryland, Maryland, New Jersey, Nova Jersey, Conecta, Rhode Island, Massachusetts, New Hensbury e Nova York. Visualizem aí, observem bem, não fiquem com dúvidas, não é importante salientar isso, não ficar com dúvidas, entendam aí, guardem na memória esse posicionamento geográfico, tá bom? Tá bom assim? Vamos fazer atividades, vamos praticar o nosso conhecimento, vamos? O que é que temos aqui? Praticando o conhecimento, página 54. O processo das grandes navegações que norteou os séculos 16 e 17 na Europa teve aspectos e características que diferenciavam a expansão marítima de cada nação envolvida. Com a Inglaterra não foi diferente, preste atenção no exercício aí, com a Inglaterra não foi diferente. Identifique, identifique os motivos que levar, os motivos que retardaram o processo de colonização desenvolvido pelos ingleses. Qual é a resposta? Os motivos identificados foram o grande montante financeiro a ser investido, pois os conflitos internos estavam causando grandes gastos. Disputas pelo controle do poder político e da sucessão real, ponto e vírgula, crise entre católicos e anglicanos após a reforma realizada por Henrique VIII. Revoluções internas, entre elas a Revolução Puritana e Gloriosa, que aconteceriam paralelamente ao processo de expansão marítima inglesa. 55. Nós temos aqui uma questão, uma pergunta que diz assim, comente abaixo o início do processo de colonização inglesa nos Estados Unidos. Qual seria a resposta, professor? Vamos ver agora. O processo de colonização inglesa, a resposta, o processo de colonização inglesa se deu apenas no século XVII e não tinha objetivos de acumulação de materiais preciosos. Não tinha objetivos de acumulação de metais preciosos. Mas o de estabelecer colônias onde pudessem ser desenvolvidas atividades diversas vinculadas à coroa inglesa. Ponto. Para isso, vírgula, o povoamento era necessário e no ano de 1620 partiu o primeiro navio com ingleses, Manfoy, para formarem aglomerados humanos nos Estados Unidos. Ponto. Mais uma questão. A terceira, a formação das 13 colônias foi um projeto da coroa inglesa, iniciado bem depois dos primeiros núcleos de povoamento, na chamada Nova Inglaterra. Comente sobre essa afirmação. Qual seria a resposta, então? podem-se considerar duas fases no processo de colonização inglesa nos Estados Unidos. Ponto. A primeira com os núcleos de povoamento a partir de 1620. ponto. A segunda com um processo de colonização na prática, vírgula, motivado pela industrialização na Inglaterra, vírgula, que precisava de terras para a produção de algodão usado nas indústrias inglesas. Ponto. Os colonos se fixaram na costa atlântica dos Estados Unidos, nas partes norte, sul e central. As partes norte, sul e central. Ponto. Vamos agora para a página 56, onde fala de forma específica em relação à colonização da região norte dos Estados Unidos, que é a região norte dos Estados Unidos e a região nordeste são as regiões mais desenvolvidas economicamente falando. são as mais desenvolvidas. Pois bem, a colonização da região norte dos Estados Unidos era de caráter eminentemente local em termos econômicos. A economia se baseava na agricultura de pequenas propriedades rurais onde a produção era familiar e o excedente usado em comércio local. Não existiam latifúndios, ou seja, não existiam ali grandes propriedades de terras. Não, não, não existiam. nem atividade monocultora. O que é atividade monocultora? O cultivo de um único produto. Existia, então, o cultivo de vários produtos, não é? De vários produtos. Os primeiros colonos realizavam uma espécie de agricultura familiar, plantando milho e trigo. As principais colônias na região norte foram Massachusetts, Connect e New Brisbane. Ainda na página 56, nós temos esse mapa que vai falar para a gente como estava a questão comercial do mel, de trigo, de peixes, de rum e de escravos. Como essa economia se tratava, como ela era processada. prosseguindo do texto, nós temos aí, anos mais tarde, surgiram outras atividades econômicas que fortaleceram a economia local. A pecuária de gado, bovino e ovino, muito em função da carne, do leite, e da gordura em mal. Foi largamente praticada. A pesca também foi bastante desenvolvida. A produção manufatureira, estruturada com mão de obra especializada em matéria-prima em grande quantidade, começou a dar uma característica industrial à região norte, que formou uma sociedade com pouca mobilidade, uma pirâmide social, em que os rios comerciantes estavam no topo, e pequenos proprietários rurais, artesãos, trabalhadores rurais, formavam toda essa base. na próxima aula nós vamos prosseguir com esse conteúdo, fazer mais exercícios, entender de como acontecia toda essa situação da formação do território norte-americano, como isso vai refletir as outras situações e as suas consequências. Tá bom? Tchau pra vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau!